Música Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Membros dos cinco grupos de trabalho do Conselhão, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, estão reunidos esta semana para definir propostas de políticas públicas. Essas recomendações serão apresentadas ao presidente Michel Temer no próximo mês. Nós vamos então conversar ao vivo com o repórter Ney Pereira, que acompanha os trabalhos do Conselhão aqui em Brasília. Olá, Ney. Boa tarde para você. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. A reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o Conselhão, aqui na Escola Nacional de Administração Pública, a INAP, já está terminando. Hoje, dois grupos fecharam seis propostas nas áreas de desburocratização e modernização do Estado e produtividade e competitividade. Ontem foram fechadas nove propostas nos grupos de ambiente de negócios, agronegócios e educação básica. Essas 15 propostas serão levadas amanhã ao ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha. Padilha participou da abertura da reunião do Conselhão, hoje pela manhã, aqui na INAP. Veja os detalhes na reportagem de João Pedro Neto. Os integrantes do grupo de trabalho do Conselhão fecham hoje uma lista com 15 recomendações para o governo, três para cada área. Educação básica, agronegócio, ambiente de negócios, produtividade e competitividade e desburocratização e modernização do Estado. As propostas foram discutidas também com integrantes do governo e vão ser apresentadas ao presidente Michel Temer na próxima reunião plenária do Conselhão, marcada para o começo de março. O governo quer desburocratizar, simplificar as ações do governo. O Conselhão também quer. O governo quer avançar na questão educacional. O Conselho também quer. Então, os conselheiros têm alta qualificação e seguramente trão grandes contribuições para o governo nesses projetos que o governo acalenta. Nada como o ouvido da sociedade entender qual é a demanda da sociedade para qualificar melhor essa política pública. Os conselheiros são de diversos setores da sociedade, como empresários, pesquisadores e artistas. Juntos têm o papel de assessorar o governo na elaboração e melhoria de políticas públicas. Nós estamos pensando justamente não só a curto, mas a médio e longo prazo. O Brasil é um país onde seja fácil e bom para investimentos, onde seja fácil e bom para o cidadão os serviços oferecidos pelo Estado e onde haja oportunidades para as pessoas, onde se gere emprego. O ministro do Planejamento disse que a participação da sociedade no Conselhão é importante para aprimorar a gestão pública. São medidas que vão na direção de estabilizar o país, gerar uma base de solidez macroeconômica e política e ao mesmo tempo adotar uma série de ações que vão aumentar a eficiência, a produtividade da economia do país, simplificando o governo, reduzindo o tamanho do governo, reduzindo a interferência do governo na sociedade, na economia, nas decisões econômicas. E isso demanda muita interação, muito diálogo com a sociedade. A Comissão Especial da Reforma da Previdência realiza audiência pública na Câmara dos Deputados. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, já foi ouvido pelos parlamentares. Neste momento, participa da reunião o secretário de Previdência do Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano. Ao vivo, então, do Congresso Nacional, o repórter Paulo La Sálvia tem as informações para a gente. Olá, Paulo. Boa tarde. Olá, Roberto. Boa tarde. Olha, Roberto, o secretário de Previdência Social, Marcelo Caetano, está, neste momento, respondendo a perguntas dos deputados. Mais cedo, ele apresentou aos parlamentares os principais pontos da reforma da Previdência Social e também justificativas para que a reforma ocorra neste momento. Uma das justificativas é a seguinte. Atualmente, os gastos da Previdência Social representam 8% do produto interno bruto, o conjunto de bens, serviços e riquezas produzidas pelo país. Mas, como está ocorrendo o envelhecimento da população brasileira, estes gastos vão representar, daqui a quatro décadas, entre 17% e 18% do produto interno bruto, ou seja, este conjunto de bens, riquezas e serviços produzidas pelo país. Entre outras justificativas, é por conta disso que o secretário de Previdência Social, Marcelo Caetano, defendeu a reforma da Previdência Social. Mais cedo, como você falou, Roberto, quem falou aos parlamentares na comissão especial foi o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha. Ele também apresentou uma série de justificativas para que a reforma da Previdência Social ocorra no país. Ele disse, por exemplo, que os déficits da Previdência Social são crescentes. No ano passado, o déficit atingiu 227 bilhões de reais, mais do que quatro vezes o orçamento da cidade de São Paulo, a mais rica do país. Eliseu Padilha disse, por exemplo, que se a reforma da Previdência não for colocada em prática agora, por conta desses déficits, em 2025, o governo federal só vai conseguir pagar, por exemplo, a folha de pagamento dos servidores, a própria Previdência Social, o fundo de amparo ao trabalhador e os gastos com saúde e educação, que são obrigatórios pela Constituição brasileira. Eliseu Padilha também disse que a reforma da Previdência Social não vai retirar direitos dos trabalhadores e que a expectativa do governo é que ela seja aprovada, tanto na Câmara, quanto no Senado, até o fim do primeiro semestre deste ano. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Tá certo, Paulo. Obrigado pelas informações. E os selecionados para participar do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, têm até a próxima segunda para efetivar a inscrição. A repórter Luana Karen é quem traz os detalhes ao vivo para a gente. Olá, Luana. Boa tarde. Olá, Roberto. Boa tarde novamente. Boa tarde a todos. O estudante pré-selecionado deve acessar o sistema informatizado do FIES e informar os dados do financiamento que vai ser contratado. O programa do Ministério da Educação financia cursos de graduação de estudantes com renda de até três salários mínimos. A mensalidade não pode ser superior a cinco mil reais. Para esse semestre estão sendo oferecidas 150 mil novas vagas. E até o dia 3 de março, os estudantes que ficaram na lista de espera também podem ser chamados para contratar o financiamento. Por isso, é importante que o candidato fique de olho no site do FIES, que é o FIES, seleção, sem o cedilha e sem o tio, ponto mec, ponto gov, ponto br. Roberto. Está muito bom, Luana. Obrigado pela sua participação. Nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às seis da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto